Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Receita da Ketuxa Hoje eu trago para vocês uma decoração muito bonita, que é a decoração do pato na melancia É uma decoração super fácil e rápida, perfeita para ocasiões como Natal, Ano Novo, Casamentos, Aniversários, enfim Eu tenho aqui um molde que eu fiz com papel vegetal Se vocês não tiverem experiência para desenhar na melancia, usem o molde como vocês estão a ver aqui no vídeo Caso contrário, podem desenhar direitamente na melancia usando um lápis ou uma caneta Já fizemos a polícia a parte de frente, agora vamos fazer a parte de trás, é só contornarmos assim como vocês estão a ver aqui no vídeo Agora, com a ajuda de uma faca com ponta e bem afiada, vamos começar a cortar em volta do nosso desenho Tenham atenção para não tirarem tudo de uma vez, vão retirando parte por parte, para não estragarem o pato, como vocês estão a ver aqui no vídeo Com a ajuda de um boleador, vamos retirar bolinhas da melancia, mas essas bolinhas são opcional, se vocês não tiverem, podem remover a parte de dentro da melancia com a ajuda de uma colher Então, vamos lá Eu vou agora usar uma colher para retirar todo o excesso da melancia Queremos que ela fique assim vazia, como vocês podem ver aqui no vídeo Para fazermos os olhos do nosso patinho, podemos usar olhos móveis de artesanato ou cravinhos da índia Eu vou dar algumas dicas para decoração do pato Vocês podem usar o cacho de uva, assim como vocês estão a ver aqui no vídeo Podem usar também uvas passas, morangos Ou então, vocês podem usar as bolinhas de melancia que nós fizemos e intercalar com algumas uvas ou cerejas Mas isso é a gosto Então, vamos lá Vamos lá e como vocês estão a ver aqui no vídeo podem colocar algumas folhas de alface e enfeitar com ameixas ou cachos de uvas, morangos, tudo isso minhas amigas é a gosto podem colocar também salgadinhos à volta assim como eu estou aqui a fazer também que fica muito bonito e se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar o seu like para aqueles que não estão inscritos se inscrevam, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo da receita da ketucha visitem as nossas redes sociais que é o Facebook e o Instagram também que são receita da ketucha se tiverem alguma dúvida ou sugestões deixem aqui nos comentários muito obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo